Ô, mizefi, cê tá bom? Ei, cuide de você. Esse é o conselho de Nengavec que veio te trazer hoje. Cuide do seu coração, cuide do seu bem-estar, cuide dos seus sonhos, que estão sendo construídos em meio de muitas lutas e esforço. Ou você não tá fazendo isso? Todo dia que você acorda não é uma luta e um esforço pra conquistar seus sonhos? Então, cuide de você. Cuide de que nada, para que nada e ninguém te roube a vontade de ser feliz, de seguir em frente, mizefi, de ser você mesmo e de se amar além da conta. Cuide de manter bem longe de quem você não te faz bem, que te puxa pra trás, sabe? Quando você tá com a energia boa, aquela pessoa vem e só te puxa pra baixo. Afasta! Que impede das coisas te darem certo em sua vida, que te impede de avançar. Cuide-se, cuide de você. E nunca esqueça, mizefi, até os seus piores dias. Te trazem lições preciosas e te preparam para viver os teus melhores dias. É difícil o dia de luta, não é mesmo? Mas ele te prepara, te fortalece. Nunca, mas nunca nessa vida aceite menos do que você merece. E aí, meu bem, você vai decidir o que você realmente merece? Nunca permita, mizefi, ofensas de ninguém, nunca. Mas nunca se anule pra viver a vida do outro e nunca deixe alguém te menosprezar. Você só tem essa vida e ela tá passando rápido demais pra você deixar os outros te menosprezar, mizefi. Nunca permaneça onde te colocaram para baixo, onde te atacam a sua autoestima. Nunca aceite ser infeliz para manter os outros felizes. Ei, ei, ou por dependência cheia lá o que for, como é que você vai ser triste só pro outro ser feliz, mizefi? Isso eu digo nos seus trabucos, nos seus trabalhos, né? No seu casuar, no seu relacionamento. Pare de desperdiçar o momento precioso de sua vida. Seja feliz. Você tem direito de escolha e de preferência. Você nem tem todo o direito de ser feliz, você acha. Mas não, tem, mizefi. Ah, mas é difícil porque eu sou casado e tenho meus pacurinhos pequenininhos. Não, não é difícil. É você que tá deixando perder o tempo de ser feliz com eles. Não perca tempo. Não permita que ninguém te limite. Ou tente barrar seus sonhos. Nunca deixe de sorrir, de confiar em Deus e acreditar em você. Sabe por quê, mizefi? Deus acredita em você. Então por que você não acredita em você? Pois você é capaz de chegar onde você quiser. Dê o primeiro passo. É o que vai te levar às estradas da oportunidade, se abrindo diante de você. Ah, não sei por onde começar. Dê um primeiro passo. Diga, por exemplo, não. Hoje não farei porque eu não quero. Não me sinto bem e não me faço a vontade de deixar o outro feliz e eu não ser feliz, deixar ele triste. Esse é o primeiro passo. Se valorizar. Se amar. Acorda pra vida. A vida tá aí. Pra você viver. E tá passando rápido. Tome um café e vai ser feliz. Eita, canega velha que tá aqui proseando com você. Pra vocês ganharem um pouco de prosa de tempo. Um braço e um cheiro da vó Maria Conga. Vá ser feliz, mizefi. Axé. Eita, canega velha que tá aqui. 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 Obrigado.